Abertura A minha mente Vou abrir um lugar ex Dentinação Vira forças pra voar Os sonhos desejamos Alcançar Ser Alguém novo O poder maior Que você já tem Liberdade É correr pelo céu Sempre unidos Vamos triunfar E se levanta O que é gravado O que é gravado Cada um pode Como você Como você já tem Que 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 você já tem Ah